Aê Gelança Funk, manda putaria pra todas elas, viado Foi no baile do DS que eu trombei com essa safada Tava balançado o pote e chacoalhando a lata Brotou na minha reta, vai bebê, então se prepara Bicilote pega firme, vai te macetar com raiva Que andar de pega firme, vai macetar com raiva Toma, toma, toma catucada Toma, toma, toma catucada Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Toma, toma, toma catucada Toma, toma, toma catucada Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Eu desci de novo, aí cê goza, né Eu desci de novo, aí cê goza, né Foi no baile do D.S. que eu trombei com essa safada Tava balançado o pote e chacoalhando a lata Brotou na minha reta, vai bebê, então se prepara O bici lote pega firme, a gente vai te macetar com raiva Quem anda de pega firme, nós maceta com raiva Toma, toma, toma a catucada Toma, toma, toma a catucada Toma, tapa na bunda, toma, tapa na cara Toma, tapa na bunda, toma, tapa na cara Toma, toma, toma catucada Toma, toma, toma catucada Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Toma tapa na bunda, toma tapa na cara Eu desci de novo, aí cê goza, né? Eu desci de novo, aí cê goza, né?